Noite pra fazer história em campo o Santos de Neymar, o time que tenta conquistar pela terceira vez a Libertadores da América. Conquistas lá nos anos 60, em 62 e 63 com o Santos de Pelé, quase 50 anos depois. E é isso aí, tem que partir. Boa bola do Ganso pro Aronca, tentou o drible, ficou na cara, rolou pro Neymar, pode bater de primeira! O Danilo conseguiu o drible, trouxe por dentro, bateu de pé esquerdo! O Santos comemora, é campeão da Libertadores 2011!